Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui fazendo mais um bate-papo com o mercado e hoje eu convidei o Renato Dimenstein, que é físico médico e o próximo presidente da BFM, que é a Associação Brasileira de Física Médica. E hoje nós estamos gravando aqui, não vamos subir hoje, mas hoje dia 7 de novembro de 2019 é o dia internacional da física médica, então deu certo aqui. Eu queria agradecer o Renato por contribuir com a gente aqui, compartilhar um pouco do conhecimento dele e como sempre a gente começa perguntando como é que foi a vida acadêmica, onde você estudou, o que você poderia dar de dica para o pessoal que está almejando trabalhar nessa área ou de engenharia clínica ou de física médica, nessa área que a gente esteve conversando aí onde precisa de pessoas com um conhecimento sólido, para poder impulsionar e desenvolver a profissão. O que você conta para a sua irmã? É um prazer estar com você, acho que é uma relação interessante, engenheiros e físicos, como é no mundo inteiro, quer dizer, engenheiros atuam no mundo inteiro com físicos, nos departamentos de radioterapia, de medicina nuclear, de diagnóstico, então existe uma interação muito interessante. Meu itinerário foi interessante porque eu comecei a fazer engenharia. Eu queria ter feito, eu gostaria de ter estudado engenharia biomédica. Eu gostaria de ter estudado engenharia biomédica, talvez quando o moleque via ali o Isaac Asimov, via o robô, fundação, daí depois veio o Ciborgue, enfim. Eu queria, eu tinha uma vontade muito grande de ter seguido engenharia. Eu entrei na faculdade de engenharia. E foi um fracasso total, eu só passei no curso de física. Então, meu desenho técnico era péssimo, eu não tinha vindo de escola de técnica, então eletrônica era um fiasco. Então, eu passei em física e cálculo, só passei o restante da... Física 1. Ninguém passou em física 1, e o professor lá, um engenheiro, um cara legal, falou assim, querido, acho que você está na praia errada. Olha, olhou as minhas notas, só você passou aqui em física. E aí eu voltei a prestar vestibular e fiz física, e daí o meu itinerário foi... Eu gostava muito de imagem, gostava muito de fotografia. Então, aí... E o volume a física era legal. É, então, fotografia, então eu fiquei um tempo no departamento, não era um departamento, mas na universidade, na PUC de São Paulo, tinha um curso de física, e daí fiquei... Lá no departamento de fotografia, de ótica, fiz meu TCC em ondulatório, eu gostava muito disso, né? E na época de estudantes, ainda de estudantes, terceiro ano, fui pedir um estágio no hospital, no Albert Einstein, voltando àquele sonho da engenharia. Voltei, assim, né? E, coincidentemente, foi na época do Ocidente de Goiânia, em 1987. E foi punk aquele acidente. É que foi punk. E daí o diretor lá me disse, na época, quando eu fui lá pedir o estágio, que não sabia bem o que eu ia fazer, mas que tinha chegado no dia certo. Eu falei, tá? Eu falei, eu também não sei. E dali fiz, comecei com medicina nuclear, com isótopos. Aí teve uma médica genial, a doutora Annelise Fischerton, que me deu algumas dicas de como eu tinha que me desenvolver, alguns livros. E fiquei alguns anos trabalhando com isótopo radioativo, basicamente em diagnóstico por imagens, materiais radioativos, né? Então, tive que fazer uma... Estudar a física nuclear aplicada à modalidade, aos conceitos de física, de interação, de detecção da radiação, de proteção da radiação. Quer dizer, tive que estudar todos esses conceitos. Os fotomultiplicadores na época. A eletrônica, e daí, isso que acho que é interessante, porque daí a eletrônica da época era tão desafiadora como é hoje. Mas eu tinha que ir lá, perguntava para os engenheiros o que era a fotomultiplicadora, por que ele colocava a graxa para diminuir a impedância, como eram os amplificadores, como o sinal ele entrava, e como fazia para calibrar, porque eu testava a máquina, mas a máquina, que é uma gama câmera, um detetor, na época era plano e não era tomográfico. Então, tinha que ter, e acho que essa primeira coisa que é importante, quem trabalha com isso tem que ter uma linguagem comum. Tem que falar a língua... O engenheiro tem que falar a parte de física, não é que falar, tem que ter uma linguagem que diz... Complementar, né? É. Olha, a detecção da radiação do fóton, gama e tal, com essa energia, ele está fora do pico de energia, então esse discriminador, enfim. Daí fiz esse itinerário e fui estudar na Inglaterra um tempo. Também num projeto interessante, com engenheiros e físicos, era um projeto para desenvolvimento de uma gama câmera tomográfica. Uma gama câmera, para quem não sabe, é um detetor de radiação, que é um cristal de adeto de sódio ativado com talho, enfim. Tem uns colimadores, ele adquire, se injeta material radioativo no paciente. Daí a radiação, ela é detectada. E daí, enfim, daí fiquei lá no projeto, na Inglaterra, já no começo dos anos 90, assim. E aconteceu uma revolução tecnológica nos anos 90, com o computador, com a computação. É, aquilo mudou muito. É, então, os sistemas até os anos 90, até o final dos anos 90, eram sistemas basicamente analógicos. Ah, era analógico o sistema. E era uma computação muito rudimentar, né? Então, o exame de tomografia, nos anos 80, ele demorava aí, às vezes, 40, 50 minutos para adquirir. A ressonância demorava horas, uma sequência de pulso. A medicina nuclear demorava 50 minutos, enfim. Com o advento do computador, houve uma revolução na parte de detecção e reconstrução de imagens. Então, significa que quem vai trabalhar com isso, se é físico, se é engenheiro, biomédico, ou se é tecnólogo... Tem que estar afim de entender isso, né? É, tem conceitos básicos que tem que ter. Agora, você veja, né? A gente, quando está na escola, na pele de aluno, né? Que é passar, né? É. E eu falo assim, se o cara puder dar um gás na graduação, tudo isso fica muito mais fácil. É, o problema... Acho que essa é uma questão importante, porque eu também passei por isso. Então, na época que estudei física nuclear, não consegui fazer a ponte para a habilidade, né? De como detecta fótons. Como é que é a eletrônica, disso. E aí, quando você chega na prática e tem que fazer isso, aquela base lá, se não está sólida, é mais dolorosa. É, e não só sólida, porque na época que você estuda, você estuda para passar, enfim. E daí, quando eu voltei, Lúcio, eu tive que fazer uma guinada na minha carreira, que era... Eu tive que mudar a minha ênfase, em vez de ser físico aplicado na medicina nuclear, que eu tinha já licença, ganhei uma licença, passei na prova. A certificação você fez na Inglaterra? Eu, na Inglaterra, vou fazer um período... O hospital, na época, o Albert Einstein, queria que eu visse alguns equipamentos... Como iria caminhar os equipamentos das próximas décadas. A história, os PETs, tinha um na Inglaterra, tinha um só na Inglaterra. Os tomógrafos, os detetores, enfim, do que podia e o que não podia. Então, eu fiquei um tempo lá, depois estudei em Israel. Quando eu voltei para o hospital, para o hospital, eu falei para o antigo presidente, que já faleceu, o Dr. Ferdi, dizendo, olha, minha missão falhou, porque essa tecnologia que eu queria que eu visse naquela época, assim, tem poucas chances de virar. E aí, o médico lá, um cara muito interessante, me agradeceu. Fiquei até estranho, porque ele tinha me agradecido. Deu errado o projeto, assim. Não, você ajudou a gente a economizar milhões de dólares, né? É verdade. É, e daí, e voltei e comecei, aí fui retomar os estudos já na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, que tinha um professor lá, que ainda viu? Tem uma turma forte lá, né? É, tem uma turma, que era o CIDRA, né? Que era o departamento de dosimetria das radiações. Tinha o professor Tomás Guilharde, que começou, estava mexendo com isso, que tinha um professor de Wisconsin, que criou um núcleo lá, o professor Cameron. E aí, eu fui estudar lá e não tinha regulamentação, Lúcio, que acho que é uma coisa, talvez, interessante. Não tinha uma lei que obrigava a fazer avaliação de equipamentos. Não tinha. Apesar do acidente deve ter... O acidente foi em 87, mas, assim, nos anos 90, como ele ficou muito relativo à parte de segurança. Então, todo o arcabouço legal foi para a proteção radiológica. Para o ocupacional e do paciente. Para a proteção ocupacional do paciente e evitar acidentes com fontes radioativas. Então, houve uma forte demanda de físicos. Então, a legislação, ela enfocou, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela enfocou o risco, né? De minimizar, mitigar o risco com materiais radioativos. E dali, foi interessante, porque eu indo estudar em Ribeirão, fiquei um tempo pequeno lá para o professor Tomás, nós começamos a fazer testes de controle de qualidade. E eu expliquei ao hospital Albert Einstein, que não tinha uma lei, mas que... Era importante, né? Que valeria a pena a gente qualificar os equipamentos. Fizemos estudos de quanto a gente perdia por ano por falta de qualidade. O hospital, rapidamente, fez uma conta lá e falou, tem que ter esses instrumentos. Começamos no raio-x, na tomografia, depois na mamografia. E não era só risco financeiro, mas risco de perder detecção, de diagnóstico, enfim. E dali, todo ano eu comecei a estudar e eu só vim fazer o mestrado já 20 anos depois do que eu já estava no meu itinerário profissional, né? Fui da Universidade Federal de São Paulo aqui com o professor Henrique Manuel Lederman, do graacismo, enfim. E o interessante, talvez, de falar, porque é história, mas... Muitas pessoas têm itinerários parecidos, né? É que... A primeira coisa, assim, que... Eu tenho 32 anos de profissão. 87... Mais de 32 anos de profissão. Não lembro que tenha passado mais de dois anos, eu não lembro mais de dois anos que eu não tenha feito pelo menos um curso. Não lembro. Aprimoramento contínuo. É, e tinha duas coisas. Uma que eu vi o curso, até uma certa fase, falei assim, meu, estou fazendo certo. Parece que às vezes a gente fala sempre de educação continuada, né? A gente sempre fala para os outros, né? Mas educação continuada para a gente é determinante. E aí eu vi o que eu não estava entendendo e eu ia atrás, né? Então, cada ano eu fui atrás, assim. Só que entrou num grau de complexidade, Lúcio, quem está ouvindo a gente, assim, engenheiro, biomédico, enfim, que... Eu fui num curso no Texas, da Associação Americana de Físicos e Medicina. Só para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem 10 mil físicos na área médica. 10 mil. Aqui hoje a gente está por... Nós estamos aqui hoje certificados pela Associação Brasileira de Física Médica, 800. A certificação para vocês é determinante, mandatória. Na área de radioterapia, sim. Sim, tenha dúvida. Ele faz uns dois anos de aprimoramento e depois faz a prova da QNEM e tem que ter a prova da BFM. Na área de nuclear, sim e não. Tem que fazer a prova da QNEM para ter o título de sócio-supervisor de proteção radiológica, mas se ele não fizer a prova da BFM, ele é contratado. O que é um problema, porque na hora que ele vai testar um PET-CT, ele não consegue. Então, de verdade, a certificação tem um papel importante na especialização. Na radiologia é mais complexo, porque a Comissão Nacional de Energia Nuclear não exige... Uma certificação. Não, porque não é material radioativo. Alguns estados, como São Paulo e Santa Catarina e Minas, exigem que o físico tenha o título de especialista. E eu diria, sem nenhuma dúvida, que a pessoa que não tem esses títulos de especialista, elas não conseguem acompanhar a evolução tecnológica. E a recertificação vocês têm? Nós não temos, nós temos uma... que não é uma coisa boa, assim. Nos Estados Unidos, você tem a cada quatro, três, quatro anos... E a nossa é a cada três, né? É, você tem que provar o número de crédito, de educação continuada... Capítulos de livro, artigos... No Brasil, a legislação, na hora que você dá um título, você só pode retirar o título de acordo com as legislações, uma coisa de um conselho de ética. Mas, assim, eu, assumindo a BFM, até gostaria muito de discutir a possibilidade de novas certificações, porque, fazendo esse histórico, quando eu comecei a carreira, ele tinha uma carreira de... Era um tipo de base tecnológica, de gama câmera plana, que fazia uma varredura no... Também, era um cristal grande, o disco de computador era enorme, cabia dois estudos e tal. E, depois, as gamas câmeras planares, elas passaram a ter a capacidade de fazer aquisições tomográficas, que é o SPECT. Depois, os SPECTs começaram a ter outros detetores, substituir cristal de o dedo sódio para o fotodiodo, para fazer o exame cardíaco. Depois, veio o PET associado com o CT. O SPECT com o CT. Agora, tem PET com ressonância. Significa que, quando eu fiz minha prova da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 89... Esse assunto não era tratado, da forma, pelo menos, como... Não era tratado, não tinha essa base. Então, assim, tecnicamente, eu teria que ter uma requalificação. A que nem exige, a Comissão Nacional de Energia Nuclear exige, cada três anos, você manda uma carta lá, dizendo que tem uma certificação. Agora, nós, na área de engenharia clínica, nós não temos essa certificação no Brasil. A gente tem só nos Estados Unidos, Canadá. Você acha que, no seu ponto de vista, você acha que para a nossa área também seria determinante? Eu sou suspeito para fazer, falar, não para fazer, mas, assim, tenho uma opinião muito radical. É impossível não ter. Afinal de contas, tudo está sendo certificado. Assim, é, porque, eu posso até, eu vou dar um exemplo que talvez possa ilustrar. Por exemplo, eu tenho a certificação da BFM para radiodiagnóstico, tenho a da Senem para a Medicina Nuclear, enfim. Em radiodiagnóstico, em tese, eu poderia testar raio-x, tomografia, ressonância, mamografia, ultrassom, papapá, papapá, em tese. Mas, a revolução tecnológica é tão grande, que você... Apesar do título, eu sinto muita segurança em fazer testes de tomógrafos. Mas, em mamógrafos, de verdade, eu não tenho essa segurança. Aí você tem os colegas. Então, nós temos um grupo de físicos, nós somos em 13 físicos. Tem uma pessoa que entende de mama, outra entende de vascular e... Profundamente, né? É, e tudo bem, para fazer o teste, eventualmente, um teste de rotina, de constância. Eu consigo fazer imagem no fantasma, mas, saber se aquele teste, ele funciona. Então, o que eu estou tentando dizer, a partir de um itinerário meu, de uma engenharia fracassada, um curso de física complexo, fácil de entrar, é muito difícil de sair, muito difícil de sair. E daí, comecei a fazer estágio em nuclear, fui estudar fora, fiz certificações. Depois, mudei a área, comecei a estudar raio-x em Ribeirão Preto. Depois, estudei mamografia, depois tomo, depois hemo, vascular. E hoje, eu tenho que estudar de novo o raio-x. Porque, tem que estudar de novo, porque o raio-x de filme já não funciona. Nem os de placa lá de CR já não funcionam mais. É o que eu digo, né? Eu, quando comecei com ventilação pulmonar mecânica, a gente mexia com o Birdmark 7, né? Você tinha 4 ou 5 parâmetros que você controlava hoje. Se você não fizer um esquema de atualização constante, né? Você acaba... Então, assim, a certificação, ela é importante. Não é... Isso tem que ficar claro. As profissões certificadas não é para fazer monopólio ou confrarias para fechar o mercado. A certificação, ela é importante, quando bem feita, para garantir... Para a sociedade. Para a sociedade que essa pessoa tem condições de acompanhar as transformações da área. Que ela passou por um programa após a graduação. Não de pós-graduação, mas após a graduação. Que, naquele momento, ela mostrou conhecimento, habilidade e atitude compatível com o exercício profissional. E isso facilita você começar a trabalhar em 90 com um tomógrafo, que era de um único canal. Que tinha que... Os cabos, eles tinham que ser desenrolados. Ele leva duas voltas no tubo no ventre. Os eucintes, que eram fabricados em Israel. E depois você tinha que desenrolar os cabos. Até hoje, agora, você tem... Quando ele fazia a leitura. É, ele só tinha cabo. Não tinha sleep ring, não era um anéis deslizante. Não tinha os contatores. Ele fazia um estudo em 40 minutos, de aquisição para processar. E daí, hoje, ele faz em 10 segundos. Faz 320 imagens por rotação no detector, quer dizer, no eixo Z. Então, enfim. Mas, quando você faz a certificação, você passa por esse processo. Primeiro, a gente pode até mais avançar nessa coisa de certificação. Mas, assim, te dar condições de acompanhar a evolução. Conhecimento e habilidade. Te dar condições. O conhecimento, os conceitos, não mudam assim tão rapidamente. As habilidades mudam. A base tecnológica muda. Mas, a física, não muda assim tão rápido. Eu estava te mostrando no livro do Guedes, a frase dele. Depois eu te mostro de novo. Os equipamentos mudam, mas os princípios permanecem. O princípio é... Então, e é isso que, de novo, que você me perguntou. Ah, como é que foi o seu itinerário de formação? Então, assim... É que, se você não conseguir ter uma boa formação dos conceitos, você não vai conseguir aplicá-los. É mais árduo, né? Mesmo que você queira, né? É muito difícil. Porque, assim, é mais árduo. O problema é, assim... Aí, você não sabe os conceitos de alteração da radiação, detecção de física aplicada à tomografia, por exemplo. Tudo bem. Aí, você vai aprender e tal. Mas, aí, você vai aprender numa base tecnológica. Aquele equipamento que, no hospital que você trabalha, tem. Tudo bem? Aí, você aprende árduo. Só que o equipamento, ele tem uma obsolescência muito rápida hoje. Hoje em dia... A gente tem que calcular os cinco anos. Hoje, depois de dois anos... Não é que ele está obsoleto, mas tem coisas que a indústria te oferece e, daí, muda totalmente a base. Então, hoje, os equipamentos de tomografia, eles têm a capacidade de fazer um switch de KV de passar de 120 kV para 80 kV em 5 milissegundos. Que é chamado... Então, assim, se você tem uma base do que é energia, do que é detecção, quando muda a base tecnológica... Se acompanha. Se acompanha. Então, eu tenho ido em eventos... Enfim, tenho acompanhado eventos. E o que mais eu sinto que eu estranho, sinto falta, e aqui no nosso meio, é que você vai num congresso e a grande maioria das pessoas são estudantes. Ou os profissionais... Que deveriam estar contribuindo com produção científica e tudo mais. Bom, já nos Estados Unidos, como tem, como você falou, a educação continuada, você vira a pessoa que escreveu o livro e está do seu lado. Isso é fantástico, né? Isso é muito legal. Eu já tive essa experiência também. Então, eu, para, assim, essa conversa de um engenheiro, de um físico que não conseguiu ser engenheiro, né? Não quis, né? Não, não tinha talento. Não quis, não sei lá. É interessante porque... Se não tiver uma sólida formação de ambos, não tem interação. Se você não tiver essa interação... Enfraquece o resultado final, né? O primeiro, o usuário... O usuário tem problema. Que pode ser... Comprou o equipamento... Podemos falar mais depois, mas, assim, não sabe usar o equipamento... Full, né? Totalmente. Dois. Equipamento desregulado. Não tem algum processo de dizer, ó, aqui está desregulado, está dando muita radiação no paciente. Ou... Eu tenho um monte de exemplos. A gente vai abordar, né? A gente pode abordar nos próximos blocos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu tenho umas perguntas aqui que a gente pensou para discutir e eu queria fechar esse primeiro bloco, mas eu vou deixar uma pergunta já no ar aqui que é o seguinte. Para quem não sabe, a qualidade de imagem, né? Ela é garantida aqui no Brasil. O Brasil tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é a portaria 453 que a gente usa para... Como referência, como padrão mínimo, né? E aí, como ela já tem mais de 20 anos, eu queria pedir para o Renato, já vou deixar encomendado, para o Renato comentar isso, os gargalos, o que precisa ser mudado, né? Qual que é o papel... Como que a engenharia clínica, os profissionais da engenharia clínica podem atuar junto com os físicos médicos e pedir para você comentar também o outro problema que é a RDC50 que vai na mesma linha. Se eu pudesse fazer algum desse tipo de comentário e aí a gente vai agora para o segundo bloco. Beleza, Renato? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Por enquanto, muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê no próximo bloco. Beleza? Beleza. Beleza. E aí